E aí pessoal, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês no canal Velhos Cartuchos e no vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo de divulgação aqui né galera Tá, e também eu tô lendo alguns comentários Sr. Bob comentou Olá pessoal do Velhos Cartuchos, queria pedir pra vocês fazerem o vídeo mostrando como emular Zelda Orc of Ages Nossa gente, é muito da hora esse jogo Então, vai ser assim O meu celular galera, o EJ7, eu vou pegar ele sábado, pode ter certeza Sr. Bob que assim que eu tiver tempo eu vou fazer esse jogo porque eu adoro muito ele Eu tinha no meu antigo celular, mas quebrou, então assiste esse vídeo aí Sr. Bob, vamos lá pro próximo Me divulga, o Gamezica pediu pra divulgar ele né galera, eu vou dar uma curtida, vou dar um amei Tá, eu falei pra ele, vou divulgar agora e comecei Vamos clicar aqui, Gamezica galera, vão nos comentários nossos e cliquem em Gamezica Gente, ele tem 38 mil Ele tem 38 mil 512 inscritos galera É eu que devia pedir pra ele divulgar a gente né Então se vocês estão vendo esse vídeo aí, se você estiver vendo Gamezica, também fala da gente aí no seu canal pra gente subir um pouquinho mais, tá, olha 5 mil, nossa, transmitido a 13 horas Free Fire galera, pra quem quiser Free Fire, eu vou estar trazendo jogos de Free Fire também Eu tô esperando o meu celular chegar, vamos ver um pouquinho aqui o vidinho de Free Fire dele Eu espero que o vídeo de divulgar canais é Pular anúncio Eu quero ver se o Free Fire dele galera, e se ele joga no computador, porque se ele jogar no computador Tá galera, qualquer dia eu trago Free Fire pra vocês Então, né, já que vocês gostam tanto assim de Free Fire, né Eu tô divulgando o canal dele aqui, porque ele pediu lá, tá Hoje eu tô aqui pra ler todos os comentários Pra divulgar, pra falar sobre todos os comentários aí Como eu tava dizendo, pra vocês mandarem perguntas pra gente Espero que, né, eu não vi muitas perguntas, me divulga kkk Tá, eu divulguei, vou divulgar agora Obrigado mano, o Android Gamer cai, espero que alguém de vocês tenha entrado no canal dele Ou se não entrou, entra por favor, pra dar uma julgadinha Eu vou ver quantos inscritos ele tem, pra ver se subiu Ele continua com 13 inscritos, olha Jogando Block Strike, hashtag gameplay Um dia atrás, galera, vamos aqui ver o vidinho Eu vou inscrever-se Tá, olha aí, entra o dele Se vocês quiserem Block Strike, avisem aí Deixa aqui no cantinho o gravador E eu vou abrir uma... É, galera, se você... É, então, ó O Android Gamericano mandou IT Eu vou mandar aqui pra ele, oi Vou enviar um oi pra ele nos comentários Vou comentar É, então galera, por favor, passem no canal dele Coitado, sabe Tá precisando aí de um apoio É, eu vou ver comentários de outros vídeos, né Aqui do canal Velhos Cartuchos Que pra quem não sabe, quem faz o canal Velhos Cartuchos agora sou eu Mas junto com o Sonage ainda também Tá, eu vou ver se aqui teve uma visualização por enquanto Foi postado ontem, né Teve 3 likes, galera É assim, tem muita... 5 visualizações, eu confundi É que assim, tem muita gente Que vê e esquece de dar o like Mas por favor, deem o like lá Tá, tem 0os comentários esse aqui Roblox, pra quem quiser baixar é só clicar aqui, ó Free Fire, encontrei a nova... Uhum Deixa eu ver aqui se nessas notificações tem alguém Gamezica está... Está ao vivo o Gamezica Vamos lá ver, né, galera O Gamezica aqui ao vivo, né, galera Vamos ver Sabe, Gabi Tamo junto aí, rapaziada Obrigadão, galera Pela presença de vocês aí, mano Tamo junto aí, família Jogar aqui munição fora aqui Aqui eu não vou usar Coronha também não vou precisar Salve, Giovanni Salve, Paulo Reis Tamo junto, rapaziada Obrigadão, cara, pela presença aí, gente Podem pegar esse kit aqui, não? Porque eu já tenho 3 já, velho Tô sem mochila ainda, mano Tô sem mochila Youtube, velho Tô pedindo pra ele divulgar aqui, né A gente Eu sempre tô nas suas lives Nossa, galera, olha Ele tá... Ele tá... Aqui, né, galera Tamo junto, Júlio Chegou chegando, hein, mano Tamo junto, mano Vou pegar esse metrador aqui, mano Eu acho que tem um cara por aqui, mano Ou não tem, mano Youtube não está É bem verdade, galera Olha, que eu falei pra vocês aqui, ó Youtube não está notificando Não tá mostrando pra vocês Quando vocês mandam lá, tá, galera? Textão é meio complicado, mano Eu vou mandar aqui Entra No Canal Manda um convite aí, ó Demorou Tô chamando vocês aleatório, tá? Vou jogar aqui umas 2 ou 3 partidinhas Demorou Só pra esperar os pessoal chegarem na live, cara Que o YouTube não está notificando vocês, mano Então vou jogar aqui umas 2 partidinhas solo aqui Só pra esperar os caras chegarem Tamo junto? Youtube não está... Galera, se inscreve no meu canal Live de divulgação do Free Fire Já já ativo E ativo o sininho Lá no final da live, cara Eu notifico vocês quando a live acabam Esse YouTube, velho Mano, o YouTube tá foda, cara O YouTube tá foda, né? Olha, gente O Android já respondeu Muito boa, cara Muito boa mesmo, cara Significa que ele está vendo Nesse momento É, ele respondeu Então eu vou responder Eu vou falar pra ele Tô gravando Sobre Você Tô gravando Sobre você Eu vou pra escola Não vai dar pra... Eu botei o X pra ficar um Vocês diferente Tamo junto Mas é isso aí, cara Tô gravando Sobre você aí, hein Ah, o YouTube notifica já, galera O YouTube notifica já Qualquer dia eu trago Free Fire É verdade, é verdade Verdade mesmo Nem sempre, cara Nem sempre, mas às vezes Notifica sim Galera Mas, galera O vídeo de hoje foi isso Só pra dar uma divulgadinha rapidinha Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Vai! Tchau, tchau Tchau, tchau